Eu me descarrego nesse blue sozinho Por isso meus demônios me trouxeram vinho O frio beberá comigo, castigará Mentiras que nem meus agasalhos vão poder cobrir Eu sei que meus olhos de fogo foram só meros vestígios Plástico que demorará, cicatrizará com o tempo A reciclagem de uma fórmula certeira é nem saber o que acertar Pássaros cantaram, mas não cantaram por seu lado natural Cantaram por ter pedras em gargantas secas E seu sufocamento não soava mal Então deixa o mundo ir Então deixa o mundo ir Deixa o mundo ir A gente finge que não vê Então deixa ruim Então deixa o mundo ir ao mesmo tempo